Gênesis, capítulo 47 Israel é apresentado a Faraó. Então veio José e disse a Faraó, Meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Cossém. E tomou cinco dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José, Qual é o vosso trabalho? Eles responderam, Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó, Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Cossém. Então disse Faraó a José, Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Cossém. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó, Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu, Os dias dos anos das minhas peregrinações são cento e trinta anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramesses, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa. De maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram, Dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença. Por quanto o dinheiro nos falta? Respondeu José, Se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e os sustentou de pão, aquele ano, em troca do seu gado. Fim do aquele ano, foram a José no ano próximo, e lhe disseram, Não ocultaremos a meu Senhor, que se acabou totalmente o dinheiro, e meu Senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de faraó, e eles comiam a sua porção que faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo, Eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a faraó, e as quatro partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles, A vida nos tem dado. Achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de faraó. E José estabeleceu por lei até ao dia de hoje que, na terra do Egito, tirasse faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Cossém. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muito se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito dezessete anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram cento e quarenta e sete. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse, Se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém, que eu jaza com meus pais. Por isso, me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José, Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó, Jura-me? E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama.